Fala tiradores, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Conforme a gente conversou aí, essa segunda parte do vídeo, né, da PCP Urco 3, Bullpup, a gente fez os agrupamentos aí, então a proposta é a gente agora colocar a válvula reguladora, né, já tenho ela guardada aqui um bom tempo, a reguladora do Zeca, essa aqui é a reguladora da T-44, né, ela já veio ajustada em 130 bar, hoje a gente vai fazer a instalação dela no cilindro, nesse cilindro da China aqui, de alumínio, né, que a gente acabou adaptando na Urco 3, Bullpup. O que é o bacana desse vídeo? Eu não encontrei muita coisa aí na internet de instalação de válvula reguladora, né, então a gente vai fazer junto a instalação dessa válvula reguladora, ela vai exatamente nessa posição aqui, dentro do cilindro, né, é, logo antes da disparadora aqui, deixa ela ficar um pouquinho mais acima, então ela vai ter essa parte toda aqui de pré-câmera, né, a disparadora, ela termina aqui, ela vai ter essa parte toda aqui de pré-câmera, até aqui, e aqui fica a reguladora de pressão, a função dela é a gente regular a pressão de 200 bar que tá dentro do cilindro, para 130 bar, sempre constante aqui dentro da pré-câmera, então a disparadora, ela vai fazer os disparos todos com 130 bar, essa função da válvula disparadora aí, vão começar a desmontar a carabina, e a gente vai ver aí como que faz essa instalação. Vou tentar aí fazer o mais detalhado possível pra vocês acompanhar aí. E lá na terceira parte, né, a gente vai fazer o disparo com ela, vamos fazer a comparação aí de como que ela vai ficar regulada, com relação à mesma carabina sem reguladora, né. Tô tirando o supressor aqui, ele é rosqueado no cano, nesse caso aqui, como eu mudei o sobrecano, ele não tem rosca no sobrecano, né, ele vai só encaixado no sobrecano, o sobrecano vai só de encaixe. Toda rosca fica no cano da fiora aqui. Esse é o supressor original aí da Urco. A única coisa que a gente fez aqui, é fazer uns canais de... Deixa eu mostrar pra vocês, né. Eu fiz uns furos nele aqui, onde ele tem uns canais de comunicação, que toda sobra de pressão dentro do supressor, ele é transferido pro sobrecano, né. Ele dispersa aqui no sobrecano, evitando um pouco de ruído, e que a sobra de ar dentro do supressor desvie o projétil, né. Continuando a desmontagem aí. Vem a parte do sobrecano aqui agora, que é só encaixado, né. Coloquei umas fitas isolantes aqui pra não ficar solto. Pra dar mais um aperto. Mas ele ficou, olha, só bem leve, né. Coisinho assim de nada mesmo. Aí não deve estar precisando nem 15 gramas, nem 10 gramas. Ela ficou assim então, né. Onde eu tenho um parafuso aqui embaixo, que pega essa anilha aqui do cilindro. E tem o parafuso principal aqui, que é o que segura todo o conjunto do bloco. Soltei aqui então o parafuso principal da coronha, né. Que fica essa coronha no bloco. E agora é só tirar a máquina aqui. Aqui é a coronha. E aqui tá o nosso kit UR. Primeiro aqui eu vou tirar a caixa do gatilho. Essa é a caixa do gatilho da URCO 3 Bullpup, né. Fiz algumas melhorias, né. Que foi basicamente diminuir a mola, né. Coloquei a mola com a tensão menor. A mola principal. Agora a gente vai para a desmontagem do cilindro aí, propriamente dito, né. Que eu somente tiro essa trava aqui da disparadora. Tirando a trava da disparadora, eu já tenho o cilindro solto aqui. A própria mola do martelo empurrou o cilindro para frente. Eu tiro ele do conjunto aqui. E já posso trabalhar no cilindro. Então aí foi a necessidade de trocar essa disparadora, né. Para uma disparadora confeccionada aí pelo meu amigo Carlos. Lá do grupo da URCO 3. Além de ser de alumínio, ser mais leve. A gente consegue uma vazão bem grande de ar aqui, né. A gente tem um fluxo maior no disparo. Ok. E além disso, dentro dessa disparadora, a gente tem uma mola. Assim também como essa, né. Mas a mola dessa disparadora aqui, a gente tem um ajuste dela. A gente consegue tensionar ou diminuir a tensão dessa mola, né. Conseguindo assim fazer um equilíbrio melhor do conjunto aí. Mola do martelo, peso do martelo. E o ajuste do retorno do capsil nessa mola que fica dentro da disparadora, né. Onde a gente tem o ajuste dela. Uma maneira de fazer a despressurização do cilindro, né. Com segurança. É você frouxar levemente o manômetro, né. Nesse caso aqui eu frouxei esse parafuso que está no lugar do manômetro, de baixa. E deixar esse ar ir vazando aqui até você esvaziar totalmente o cilindro, né. Para depois fazer a desmontagem do sistema aqui. No caso, a disparadora que eu vou tirar. E depois a gente vai simplesmente inserir a reguladora aqui no lugar dela. Eu vou aproveitar enquanto está esvaziando o cilindro aqui. E eu vou pegar o manômetro. Vou tentar botar o manômetro nessa posição. Para a gente ter o manômetro que mede a pressão do cilindro. E o manômetro que mede a pressão da reguladora. Eu vou só encostar ele. E depois quando a gente estiver enchendo a gente vê se precisa dar mais um aperto ou não. O ideal, né, nesse esmanômetro que a vedação não é na rosca. A vedação é na face. Na face da conexão, né. Nesse caso aqui tem um o-ring lá. E nesse caso aqui tem um... Tem um anel de teflon lá embaixo. Como se fosse um o-ring, né. A gente não apertar muito. A gente só aperta o tanto que for necessário. E para saber o tanto que é necessário. A gente precisa aplicar o ar no cilindro. E ver quando que ele veda, né. Você vedou. Você encostou aqui vedou. Não precisa dar mais aperto. Vamos tirar a reguladora agora. Desculpa, a disparadora, né. Eu precisei trancar lá na morsa lá para poder soltar. Estava um pouquinho preso aí. E agora a gente faz a instalação da nossa válvula reguladora. Tive um problema aqui. Não sei se a gente vai conseguir contornar. Vamos tentar. E se não der, tem que mudar a estratégia da carabina aí. Galera, é o seguinte. A válvula não deu certo. O diâmetro dela era muito menor, né. Então a gente tentou aí preencher com a linha maior, com oé da rosta. Nada deu certo. Então resolvi adquirir essa outra válvula reguladora. Que é a reguladora da PT-65, se não me engano. Também lá do Zeca. Ela dá um diâmetro parecido com o que a gente tem aqui desse lindo da China. E vamos ver o que já acontece. Essa válvula, ela dá exatamente 26,78. É, 26,8 aí nominal, né. Ela entrou justo aqui na rosca, só que lá no cilindro ela não chegou. Bom pessoal, tive que fazer um retrabalho aqui. Essa válvula que eu adquiri da PT-65, deixar bem explicado aí. Ela não dá certo nesse cilindro também, tá. Nesse cilindro da China. É, eu fiz uma medição aqui. Esse cilindro ele dá exatamente 26,6 interno. 26,6. Até é um parâmetro aí bacana pra o pessoal levar em consideração, né. Fiz um paliativo aqui pra poder medir. Ela dá 26,6. Interno. Ok? E a válvula do Zeca, da BT-65, ele dá, dava, essa aqui dava 26,8. Ok? Então o que que eu fiz? Eu usei uma furadeira. Peguei aqui no castelo da válvula, dessa válvulazinha. Sem aperto, tá, pra não marcar. E fui lixando ela até chegar a 26,5. 26,55 deu aqui, ó. 26,53. Então como não é um torno, né. Não consegui ser bem preciso aqui, tá. Pra poder entrar nesse cilindro. Encontrei o ponto aí, fui ajustando. Dei o polimento nela, né. Com lixa mais firme aqui. E estamos prontos pra fazer a montagem, ok? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí galera feito o teste aqui então eu acabei desmontando ela para encher né porque eu precisava fazer o encaixe do manômetro o encaixe do manômetro não ficou bem correto então eu precisei dar um ajustado enquanto eu enxei a carabina eu tirei a coronha para refazer esse encaixe mas aqui graças a deus deu tudo certo a carabina tá regulada com ela tá eu enchi ela com 200 bar né e se vai dar para pegar aqui mais ou menos enche ela com 200 bar e ela regulou com 200 e alguma coisa aqui era para ser 130 bar eu desmontei ela mais duas vezes na verdade e fiz o ajuste da reguladora que tinha ficado com a pressão muito alta né tinha colocado o vídeo aqui ela tava regulando 150 bar e cilindro aqui é 200 bar né então eu teria uma autonomia muito pequena aí nesse caso então como eu tinha pedido para o Zeca regular ela em 130 bar eu abri de novo dei um ajustezinho aqui no parafuso de ajuste né e ela ficou com 130 agora estamos fechando ela de novo aqui e vamos fazer os testes ok esse aqui é o primeiro vídeo então galera deu tudo certo né a gente conseguiu deixar ela regulada tivemos bastante situações aí que imprevistas né mas deu tudo certo aqui apesar de tudo deu certo aí tô fechando ela aqui agora a gente encerra essa parte do vídeo aqui a gente vai para terceira parte fazendo os testes ok eu vou tá soltando esse vídeo esse final de semana semana e a terceira parte com os testes a gente solta aí durante semana ok eu vou fazer aproveitar esse final de semana tá um dia legal aqui para gente fazer os testes todos inclusive o agrupamento a gente vai fazer 30 50 e os 80 metros ok consegui um alvo aí bem bacana aquele alvo que que descasca tinta ali né fica marcado vai ficar bem legal o vídeo aí e durante semana eu vou tá soltando essa terceira parte aqui fica ligado aí essa é a segunda parte a gente encerra por aqui forte abraço deixa aquele like dá aquela força para gente continuar fazendo mais vídeos aí ok e E aí E aí Obrigado.